Música País supera a meta de vacinação contra a paralisia infantil. Queda nos preços dos alimentos e combustíveis reduz a inflação de junho. Presidenta Dilma participa da inauguração do teleférico do Complexo do Alemão, o símbolo do PAC. Eu vivo aqui há 31 anos e graças a Deus que chegou uma coisa boa dessa aqui pra gente, né? E veja também. Ministério da Justiça e Anvisa alertam consumidores sobre propaganda enganosa de saúde. Tem que constar o CNPJ e os dados da empresa fabricante. E mais ainda, tem que constar o dado que a gente chama de SAC. Secretaria de Aviação Civil e companhias trabalham em conjunto para melhorar o fluxo nos aeroportos brasileiros no fim do ano. O planejamento que nós fazemos é o seguinte, é como é que nós vamos atender o usuário no momento de crescimento grande da economia da melhor forma possível. Brasil se torna referência em tecnologia para a fabricação de foguetes. O lançamento do novo sistema foi feito hoje pelo Exército em Goiás. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O governo federal está desenvolvendo estratégias para assegurar a efetiva implantação do sistema de acesso à informação pública no Brasil. De acordo com a Unesco, na Finlândia, 455 habitantes em cada mil leem jornais. No Zimbábue, são 19 em cada mil. No Brasil, de cada mil pessoas, apenas 40 leem jornal. A Constituição Federal estabelece o acesso à informação pública como direito. Só que a falta de regulamentação inviabiliza o real acesso do cidadão a informações produzidas pelos poderes públicos. Como, por exemplo, o acesso a livros, acesso à universidade ou mesmo a dados de algum ministério. A Lei Geral de Acesso à Informação amplia a inclusão digital. O que dá ao cidadão maior poder de escolha. A lógica é a seguinte, com os dados disponíveis na internet, a informação se torna mais acessível. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a familiaridade do brasileiro com novas tecnologias de informação pode ser melhorada. Segundo a Unesco, a internet aliada à liberdade de expressão e as sanções para instituições públicas que negarem algum tipo de informação contribuem para a democracia. Uma vez que o cidadão entenda que o acesso às informações produzidas pelo Estado não é um favor, mas é um direito, há uma tendência em que ele passe a pedir. Ou seja, que ele não veja no funcionário público um obstáculo a ter acesso às informações, mas um aliado. O tema está em debate no Seminário Internacional sobre Acesso à Informação em Brasília. Estudiosos de vários países que já passaram pela experiência, auxiliam o governo com ideias para estabelecer programas específicos aqui no Brasil. O texto da Lei de Acesso à Informação já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está prestes a ser votado pelo Senado. Assim que passar pelo Congresso Nacional, o país passará por uma transição de seis meses para se adequar às mudanças. Nós teremos 180 dias, seis meses, do momento em que a lei for aprovada para qualificar todos os órgãos públicos para que estejam prontos para implementar a lei. Mas nós não estamos nem esperando a aprovação da lei. Com este seminário, já começa em convênio com a Unesco o trabalho da CGU com essa preparação. O texto também estabelece prazo máximo de 50 anos para o sigilo de documentos públicos, o que abre espaço para a liberação de antigos arquivos do governo brasileiro, em especial do período militar. A questão do acesso à informação, delineamos também, está intrinsecamente ligada ao direito humano, à memória e à verdade. O direito à verdade tem sua premissa básica na ideia de que elucidar a verdade acerca das violações de direitos humanos cometidas hoje e no passado, significam também fortalecer a democracia para um futuro mais justo. Após os debates do seminário sobre acesso à informação, o ministro da Contradoria-Geral da União, Jorge Age, afirmou que foram recolhidos documentos e computadores dos envolvidos nas denúncias de superfaturamento de obras no Ministério dos Transportes. Uma equipe já foi designada para auditar os contratos suspeitos e o ministro detalhou o papel da CGU na investigação. O nosso trabalho é o trabalho de detectar as irregularidades, isto no caso do DENIT e da Valec, vem de longa data, sempre foram apontadas irregularidades. Agora, provar a existência do pagamento de propina é tarefa que não cabe à auditoria, isto é uma tarefa de investigação policial. A CGU encaminha os resultados das suas auditorias, regularmente todas elas, para o Tribunal de Contas da União, que tem competência legal para aplicar as penalidades administrativas que cabem ao órgão de contas, que é o que? Aplicação de multa, condenações ao ressarcimento público, que daí vão para a Advocacia-Geral da União cobrar na justiça, quando o pagamento não é feito na esfera administrativa. Segunda providência, instauração de tomadas de contas especiais. Temos dezenas, centenas de tomadas de contas especiais instauradas. Quando o devedor não paga, vai para a Advocacia da União cobrar no judiciário. Terceiro, encaminhamos tudo ao Ministério Público, a quem cabe avaliar se o caso é de processo criminal, por corrupção, peculato, ou seja, ou de improbidade administrativa. Os procuradores da República recebem todos os relatórios da CGU. Além disso, encaminhamos para a Corregedoria, que aplica as demissões administrativas. O Ministério da Justiça e a Anvisa alertam os consumidores sobre anúncios de medicamentos, suplementos alimentares e outros produtos para a saúde. Para identificar casos de propaganda enganosa, a Anvisa lançou uma publicação que orienta o consumidor. Anúncios de medicamentos, alimentos e outros produtos para a saúde são sempre veiculados nos meios de comunicação. A preocupação do Ministério da Justiça e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é com a publicidade duvidosa desses produtos. Foi o que levou o Ministério e a Anvisa a publicarem o Boletim Consumo e Saúde, com informações que orientam a identificar propagandas que prometem curas e milagres, que omitem informações ou que estão em desacordo com a legislação, que estimulam o uso inadequado de produtos anunciados ou incentivam o uso com fins terapêuticos diferentes do que foi aprovado em registro e podem causar danos à saúde. Um produto de saúde tem que constar. O registro do órgão competente, seja o Ministério da Saúde, seja a Anvisa mesmo, propriamente dita, tem que constar o CNPJ e os dados da empresa fabricante e mais ainda, tem que constar o dado que a gente chama de saque, o serviço de atendimento ao consumidor. Esse produto pode ser um produto falsificado, pode ser um produto não autorizado e o que é mais importante, pode causar risco à saúde do consumidor. O Boletim Consumo e Saúde pode ser consultado na íntegra no portal da Anvisa ou em caso de dúvidas e denúncias de propagandas irregulares, basta uma ligação gratuita para o 0800. A Anvisa lembra que agências de publicidade responsáveis pelas propagandas e os meios de comunicação que veiculam essas peças estão sujeitos a multas. A responsabilidade de uma peça publicitária que possa levar ao engano, que possa estar irregular do ponto de vista de registro ou de informações incorretas, não só aquela empresa que tem o registro, mas também do veículo de comunicação e da empresa de publicidade responsável pela elaboração da peça publicitária. A segunda etapa nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, está marcada para 13 de agosto. A Organização Mundial de Saúde considera que a doença está erradicada no país, mas isso não significa que a população deve deixar de lado a imunização. As duas gotinhas são fundamentais para evitar o aparecimento da doença e a vacina é o meio mais eficaz de prevenção. Até a manhã de hoje, cerca de 13 milhões e 900 mil crianças de zero a menores de 5 anos já tinham sido imunizadas. 98% do público-alvo do Ministério da Saúde, que superou a meta, estimada em 95%. Também no dia 13 de agosto, começa a vacinação contra sarampo em 19 estados do país. A Secretaria Nacional de Portos deve publicar até a próxima semana editais para a continuidade das obras de melhoria de infraestrutura dos sete principais portos do país. Mas o governo vem desenvolvendo um plano para melhorar a situação destes portos. Foi o que disse hoje José Leônidas Cristino, do programa Bom Dia, Ministro. O governo também está construindo obras estruturantes na maioria dos portos públicos nacionais. Hoje o Brasil tem 34 portos públicos. 18 portos são geridos, administrados pelo governo federal, 18 são administrados diretamente pelo governo federal através das companhias DOCAS e 16 são delegados. E o governo está ajudando, está investindo em todos esses portos. Ou dragando, fazendo dragais de alargamento ou de aprofundamento, ou recuperando a estrutura portuária, ou melhorando a inteligência logística desses portos. E também contribuindo para que a gestão fique cada vez mais moderna e, por consequência, a gente aumente substancialmente a movimentação de carga nesses portos brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um teleférico. Esse é o primeiro transporte de massa por cabo do Brasil e milhares de moradores da comunidade vão ser beneficiados. Muitos vão deixar de subir cerca de 700 degraus a pé. O projeto faz parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A repórter Angélica Coronel acompanhou a inauguração. As seis extrações vão poupar do cansaço cerca de 85 mil moradores. Gente que precisava subir até 700 degraus para chegar em casa. Trajeto que levava uma hora. Agora vão ser transportados em 16 minutos e pagando um real. Eu vivo aqui há 31 anos e graças a Deus que chegou uma coisa boa dessa aqui pra gente. Aqui em cima não subia um carro, não subia moto, era uma dificuldade muito grande pra material, essas coisas. E hoje isso aí é um benefício muito grande pro povo. Muito, muito. Vai ajudar muito. A gente vai ter locomoção até as estações, como até o Alemão, como o transporte até a estação que leva a gente a outros lugares, que é a estação de Bom César, se eu trabalho em Olaria, pra mim vai facilitar bastante. Eu posso descer até a estação de Bom César e até Olaria e vice-versa, podendo subir pra cá também pelo teleférico. As 152 gôndolas ou bondinhos podem transportar por hora até 3 mil passageiros. A linha tem 3,5 quilômetros de extensão. Custou 210 milhões de reais, sendo 135 milhões do Estado do Rio de Janeiro e 75 milhões da União. A primeira estação faz conexão com o trem de Bom Sucesso. Nas outras foram construídos postos do DETRAN, INSS, Correios, Caixas Bancários e um Centro da Juventude. A última estação, de Palmeiras, conta com um grande centro cultural. Outros serviços de atendimento básico também passam a ser interligados pelo teleférico. A obra do teleférico é só uma das várias que estão sendo feitas pelo governo federal, em parceria com o governo estadual, aqui no Complexo do Alemão. Unidade de pronto atendimento, colégio, redes de esgoto e de drenagem, centro esportivo. Tudo isso já foi entregue para os moradores. As obras do PAC do Alemão, o Programa de Aceleração do Crescimento, custam ao todo 725 milhões de reais. 728 moradias do programa Minha Casa Minha Vida também já foram entregues. No total serão construídas 2 mil casas. A presidenta Dilma viajou no teleférico e conheceu a unidade de polícia pacificadora. Disse que a obra inaugurada hoje é a mais importante do PAC. É um símbolo do Programa de Aceleração do Crescimento, no que este programa tem de mais importante para o Brasil, que é o fato de que nós não voltamos só a investir na infraestrutura das rodovias, das ferrovias, das hidrelétricas, que é muito importante. O que o governo vem fazendo desde a época do presidente Lula e que eu vou cada vez mais aprofundar é este investimento nas pessoas. Nós não fazemos obras por causa dos materiais, nós fazemos obras para beneficiar a vida diária de cada um. E aqui nós temos isso. De olho no movimento do fim do ano, as empresas aéreas estão trabalhando para adaptar seus sistemas e compartilhar estruturas nos aeroportos de maior movimento no Brasil. Em reunião realizada em Brasília, elas anunciaram que vão dividir guichês e tótens para atendimento eletrônico. De acordo com o ministro da Aviação Civil, a ideia é utilizar espaços ociosos para aumentar o fluxo de atendimento aos passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil e as principais companhias aéreas do país começaram a planejar ações para evitar problemas nos aeroportos no período de fim de ano. Em uma reunião nesta quinta-feira na sede da ANAC em Brasília, ficou decidido que grupos de trabalho vão avaliar e monitorar os problemas encontrados nos principais aeroportos do país. A partir desses estudos, a ANAC, em parceria com as companhias aéreas, Polícia Federal e Receita Federal, vai planejar ações e solucionar os gargalos. Uma medida já anunciada vai ser o compartilhamento de balcões de check-in e das máquinas de autoatendimento, os chamados tótens. O planejamento que nós fazemos é o seguinte, é como é que nós vamos atender o usuário no momento de crescimento grande da economia da melhor forma possível. Tem uma série de ações, uma série de ações em que a gente precisa fazer para que a gente não tenha problemas. Então, a ideia é que, ao invés de esperar o problema, que a gente possa identificá-lo, planejá-lo e atuar da forma melhor possível para poder mitigar. De acordo com Constantino de Oliveira Júnior, presidente da Gol Linhas Aéreas, a prioridade hoje é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo ele, uma gestão integrada e participativa entre governo e companhias aéreas é fundamental na busca por soluções eficientes para os problemas enfrentados nos aeroportos de todo o país. Houve uma grande evolução durante esses últimos meses. É numa gestão de rotina integrada, numa gestão participativa de todos que compõem a indústria, da Receita Federal, Polícia Federal, as companhias aéreas, a Infraero, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, para que a gente consiga essa evolução. Então, e monitoramento. A evolução está onde? Num grupo de trabalho que vai monitorar tanto o comportamento da demanda, enfim, os principais indicadores, quanto as ações que vão ser tomadas para poder gerar essa facilitação, essa conveniência para o cliente e a otimização da infraestrutura aeroportuária. Há menos de um mês, hackers invadiram páginas do governo na internet. Para evitar o vazamento de informações, o Exército está implementando o Centro de Defesa Cibernética. Só este ano, estão previstos 80 milhões de reais em investimentos. Há menos de um mês, páginas do governo na internet, como da Presidência da República, a Receita Federal e de estatais como a Petrobras, foram invadidas por hackers. Na ação, eles usaram um sistema que sobrecarrega e tira o site do ar. No total, mais de 200 sites de órgãos públicos foram atacados, 20 só do governo federal. Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, não houve vazamento de informações. A Polícia Federal e a ABIN investigam os responsáveis pelos ataques. Para evitar que informações de segurança nacional caiam nas mãos de hackers, o Exército Brasileiro quer aumentar a segurança nos sistemas de informação das Forças Armadas. Por isso, está implementando o Centro de Defesa Cibernética. O Centro, ele visa inicialmente justamente a aumentar a nossa capacidade de defesa desse nosso sistema de telemática e também nos prepara para uma eventual crise, uma eventual guerra cibernética. Então, não é interessante que num exercício de simulação de guerra, tenhamos dados, por exemplo, vazados de forma indevida. Temos também essa atuação na proteção dos nossos ativos de informação. O Exército Brasileiro lançou hoje dois foguetes terra-terra totalmente digitalizados. Com a nova tecnologia, o Brasil passa a ser referência para a fabricação de foguetes. O lançamento foi feito hoje no campo de instrução de Formosa, em Goiás. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Até o ano passado, o Exército Brasileiro calculava a distância entre o foguete e um alvo usando cálculos manuais e mapas como este. Os equipamentos não eram digitalizados, mas agora a tecnologia mudou essa realidade. O Exército comprou novos equipamentos, permitindo que a operação seja feita toda formatizada. Foram adquiridos dois novos foguetes terra-terra, que têm alto poder de destruição e conseguem atingir um alvo a 90 quilômetros de distância. Para isso, é utilizado um carro a radar, um carro de comando e controle, uma rampa de lançamento e os mísseis. Cada conjunto custa, em média, 5 milhões de reais. O novo armamento foi apresentado hoje no campo de instrução do Exército, em Formosa, Goiás, onde os disparos foram feitos para testar os foguetes. 3, 2, 1, fogo! Ele está atirando! O foguete é todo digitalizado. Ele possui um sistema de GPS que aumenta a precisão do tiro e também um dispositivo de camuflagem de informação para confundir o radar do inimigo. O que vocês viram aqui hoje é o braço forte do Exército, ou seja, a capacidade nossa de levar um efeito sobre um alvo. Enquanto a gente estiver treinado com o braço forte, significa uma maneira de dissuadir uma possível ameaça. Esse tipo de artilharia de defesa é produzido no Brasil há 20 anos, mas de forma analógica. Agora, com a atualização do sistema de lançamento, o país se torna referência em tecnologia para a fabricação de foguetes. O Oriente Médio e o Sudeste Asiático são os grandes compradores do foguete terra-terra que nos últimos 20 anos atingiu o volume de 5 bilhões de reais em exportações. O Brasil é uma das referências mundiais. Então, em comparação aos europeus, os europeus não têm nada que se equivale ao nosso, nada. O americano tem um sistema próximo. O russo, eu diria que é basicamente o americano e o russo. Hoje, na Europa, não tem ninguém que faça um sistema com essa qualidade. E de acordo com o presidente da AVE, Brás, o Brasil já investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais ao longo desses 20 anos no desenvolvimento da tecnologia e fabricação dos foguetes terra-terra. O Cenas do Brasil de hoje é sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Os últimos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que mais de 4 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos estavam trabalhando em 2009. Não perca, o Cenas do Brasil vai ao ar aqui na NBR, às 10 da noite. Lugar de criança. Na escola, estudando e aprendendo. É, mas nem todas as crianças brasileiras estão dentro da sala de aula. O número de crianças e adolescentes que largam os estudos para trabalhar ainda é alarmante no Brasil. O adulto passa para a criança a obrigação que é dele de trabalhar e de sustentar a casa. Além das questões trabalhistas também, né? De relação mesmo de emprego, da falta de salário, né? Da pressão sobre os adolescentes. Combate ao trabalho infantil é debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 10 da noite. Aqui na NBR. Essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.